A Celga, em parceria com a Toque Cree, traz a artista Silvia Guiral com muitas novidades em Scrap. Serão dois dias de informação e criatividade. Dia 14 de setembro, de 9 ao meio-dia, Scrap Festa, de 2 às 17 horas, em cadernação. Dia 15 de setembro, de 9 ao meio-dia, Home Decor, com um lindo porta-retrato. Das 2 às 17 horas, Scrap Decor. Você não vai perder esta oportunidade. Inscrição na Loja Celga.